Muita atenção nessa notícia, compartilhe para que mais pessoas possam receber essa informação também. Dois radares nas imediações aqui da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, e também ali na subida do Palmital, exatamente, aqui dentro de Santo Antônio praticamente. Os detalhes para você agora, o intuito na verdade, questão de redução de acidente e auxílio a PRF ali para quem gosta de passar correndo ali pelo posto de guarda, tá ok? Os detalhes para você nessa reportagem do Tribuna do Vale, olha só. A concessionária Triunfo Ergonorte, responsável pela administração da Malha Viária BR-153, vai instalar nos próximos dias radar eletrônico em dois pontos da rodovia, entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Um dos locais será na base da Polícia Rodoviária Federal, PRF, onde a velocidade máxima permitida será de 40 km por hora, e o segundo ficará na Serra do Palmital, cerca de 1 km da base, onde a velocidade máxima permitida será de 60 km por hora. Os condutores que são acostumados a transitar no trecho devem ficar mais atentos nos próximos dias. Nessa semana, a empresa já providenciou a sinalização horizontal na pista, indicando a existência dos radares. A data exata da instalação dos equipamentos não foi informada. O radar que será instalado em frente à base da PRF tem a finalidade de auxiliar os policiais durante fiscalização, já que alguns condutores passam em velocidade considerada alta para uma abordagem. Portanto, o limite máximo em 40 km por hora facilitará o trabalho dos agentes no trecho. Por se tratar de uma rodovia com um fluxo intenso, principalmente de caminhões, o índice de acidentes no trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho está muito alto. A Serra do Palmital é um dos mais perigosos trechos, com curvas acentuadas em declive para quem segue em sentido Santo Antônio da Platina. Com esses fatores aliados à imprudência dos condutores, o local já causou muitas mortes, caminhões tombados e também colisões. Na tentativa de evitar que mais acidentes venham a acontecer, a Econorte vai colocar um radar no trecho também com limite máximo de velocidade de 60 km por hora. O último acidente registrado pela imprensa foi o tombamento de uma carreta com placas de Mato Grosso do Sul, carregada com 35 mil quilos de caroço de algodão. As informações são do site Tribuna do Vale.